Oi pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui primeiramente para dar uma satisfação que eu tomei sumido daqui. Na realidade eu decidi fazer uma pausa nas minhas redes sociais. Para mim está me cuidando também, está olhando mais para mim e fazendo o tratamento certinho. E graças a Deus tenho tido uma melhora significante. Acredito que nos próximos dias serão dias que com certeza a minha cura está bem próxima de acontecer. E estou passando para aproveitar a oportunidade aqui de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelas orações. E dizer que hoje é um dia muito especial para mim também, porque eu tenho uma presença maravilhosa. Meu amigo fez isso, né Fred? Zé, é uma alegria estar aqui falando com o seu público. Minha gente, eu sei que muita gente ama o Zé e Deus trouxe ele aqui, tá? E ele está aqui para se tratar. Porque uma das coisas mais importantes nesse processo é também cuidar da vida espiritual. O Zé tem muita fé em Deus e ele entende que esse lado é muito importante. Zé, é muito bom receber você aqui. O Brasil inteiro está rezando por você. Na verdade muita gente está passando pelo que você está passando. Muita gente está passando pelo que você está passando. Então o Zé veio até nós aqui, porque durante 40 dias nós estamos rezando o Rosário às 4 horas da manhã. E está salvando um monte de gente, muita gente se conectando com Deus. Muita cura, muita libertação. Inclusive na área que o Zé está passando. Então ele foi convidado a estar aqui, ele aceitou. No sentido disso, ele vai receber oração, ele vai se conectar com Deus. E muita gente, Zé, que está vivendo essa mesma situação, eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. Então ele está aqui, gente, não é para aparecer, para fazer alarde. Ninguém está usando isso daqui e da oração para promover ele, para promover eu. Aqui é para cuidar do Zé, tá? Então se você quiser se unir a nós, vai ser um momento muito forte. Mais de 100 mil pessoas já estão rezando. Você é muito bem-vindo. Daqui a pouco, às 4 horas da manhã, fregiu-se no Márcio do Módulo do Canal Tentor. É isso aí, gente. Um beijo, coração, obrigado. Estou esperando vocês lá. Tchau.